E a partir deste mês, começa a funcionar no Oeste Paulista a rede subterrânea de gasoduto e distribuição do biometano. O produto é uma alternativa sustentável para abastecer veículos, já que reduz a emissão de gases poluentes. O sistema é o primeiro do país. As demarcações em amarelo, as margens da rodovia, indicam por onde passa o gasoduto, que vai transportar biometano até Presidente Prudente. Presidente Prudente é o primeiro município que recebe biometano diretamente de uma usina. Isso é um projeto inédito, então essa parceria é bastante importante. Por isso que validamos em muito esse evento, esse momento histórico para Presidente Prudente. A planta do biogás da usina fica em Narandiba. Os investimentos na casa dos 150 milhões de reais em sustentabilidade resultaram num forte potencial de produção. E tudo começa logo depois que a cana-de-açúcar é processada. O biogás é um produto que é feito a partir da utilização nobre dos resíduos da cana-de-açúcar. Então nós temos a vinhaça, nós temos a torta, que são resíduos da produção de açúcar e de etanol. E esses resíduos passam pela planta de biogás. Essa planta faz então a biodigestão da matéria orgânica ali contida, gerando o biogás. Esse biogás se transforma em biometano ou energia elétrica para o sistema de distribuição. O gás já alimenta parte da usina, inclusive com abastecimento de veículos como tratores e caminhões, que rodam em fase de testes, garantindo redução de quase 95% na emissão de gases poluentes. A distribuição que começou com caminhões será ampliada com a rede subterrânea e passa a funcionar em julho, com capacidade para atender toda a cidade de Prudente e Narandiba. É a primeira rede isolada de biometano no país. Esse material, a chamada torta de filtro, ainda vai ser transportado aqui para essa estrutura, onde será feita a compostagem para extração do biogás. E o subproduto, assim como a vinhaça, também é reutilizado. Vai ser transformado em biofertilizante para a lavoura da cana-de-açúcar. Aproximadamente 90% da área produtiva da usina já utiliza a fertilização natural com os resíduos. E nada é desperdiçado. Uma parte do gás atende indústrias de refrigeração e o enxofre da compostagem é agregado ao biofertilizante. Processos que encareciam os custos da safra hoje praticamente foram zerados. E os benefícios, segundo a empresa, foram notados em curto prazo. Agora, com o biometano, o que parecia distante, já é realidade. A cocau é autossuficiente nessa produção. Então, os seus próprios resíduos são capazes de fornecer e suprir esse mercado regional. Então, os seus próprios resíduos são capazes de fornecer e suprir esse mercado regional.